Maltratando os corações Na 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 Condito o forró Onde te peguei no flagro A saída à toa Vi você se aventurando Com outra pessoa Isso foi traição Quase não atesitei Quando te encontrei Nos braços sofram bem Eu juro que não esperava Que você pudesse Riasse então a leite E não atesitei Quando eu passei A caixa me dá Com outra pessoa Pensou que eu era o quê? Só por amar você Me ligue nem dizer E quem ama perdoa E amo muito mais Prefiro a minha paz Você sabia que toda ação Tem consequência Eu sei que vai doer Mas vou te esquecer Um dia vou te ver Chorando a dor na minha ausência E você vai lembrar Vai querer sentir o meu beijo de novo Aquela sensação Vai lembrar das noites que juntos passamos E das madrugadas em que nos amamos Vai estar com a outra Mas vai pensar em mim E lamentar com vossa história Terminar assim Hora que onde eu te peguei no faro Uma saída do que deu sensação Eu vi você se aventurando com outra pessoa Isso foi tradição Eu quase não acreditei Quando te encontrei Nos braços de outro alguém Eu juro que não esperava Que você pudesse Riasse tão além Eu não acreditei Eu não acreditei Acariciando uma outra pessoa Pensou que eu era o quê? Só por amar você E ninguém vem dizer Que quem ama perdoa Me amo muito mais Viver a minha paz Mas vou te esquecer Um dia vou te ver chorando A dor da minha ausência Você vai lembrar De quando eu te abraçava De quando minhas mãos Em teu corpo tocava Vai querer sentir O meu beijo de novo E aquela sensação E vai lembrar das noites Que juntos passamos E das madrugadas Ninguém que nos amamos Vai estar com a outra Mas vai pensar em mim E lamentar por Jó Se ainda te deixar assim E lamentar por nossa história Terminar assim Que juntos passamos Pra já Persuade